Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste, Senziateli, apoio a IHAMBA, estudantes Atosira, Torunlores, Sanlima, Nabejela, COS e Redili. Presidente Senziateli, Maria Dandir Soares Magno Hateteng, apoio na ação Solidariedade Senziateli, atorespõem a necessidade de estudantes iranian durante o período de implementação cerca sanitária e redili. E a situação ainda não é, e a regra é que ainda continua, mas é efeito que a sociedade enfrenta. E a situação ainda não é, mas a liga teve para morrer da vida do povo sernia, e a juventude é que ainda não é, agora, da dao, a cidade é que enfrenta a situação ainda não é, e que ainda precisa, lá hoje o estado, e ainda ainda precisa, se é rápido, é a tabela tudo. E ali o Terniz Ovensar, né, bem, aquela é a COS. Nós estamos acompanhando notícias que o estado esforçou, e ali o seu Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, ralou na dados, nós estamos fazendo intervenção, apoio humanitária, sobre a humanitária para a Itália e Inclusão, né, a COS, né, há muito tempo, rígido a Rússia, né, rígido a Itália, a Itália, a Itália, né, e há dados, né, quase, estudantes, se é bem, naquela, de lára, e há dados 5.500 e tal. Sefe Equipas Juventude e Estudantes e Apoio Humanitário Ateten, Aihang Hiraknema e Husi, Deputada Lídia Martins, Patricínio Fernandes, Arranueno, Cidadão Balun, Nia declara, sei, continuo esforço, ou de busca, apoio husi, entidades seluc, nunebele ofreceba estudante, nebecedauketa, apoio Aihang. Entretanto, estudante, né, perjeta, apoio husi, senzateli, lihusi, equipas Juventude e Estudantes e Apoio Humanitário, angutuk, atusira, torunulú, resen, lima, usearrozo, agostino, neno, ba, ertateli.